Oi gente, olha o barulho, estou aqui na pista que eu vim gravar um vídeo para vocês Mostrando o trabalho desse meu amigo, que ele faz um trabalho maravilhoso De coisas de comer, e aí eu vou, eu pedi para ele gravar um pouquinho do dia a dia dele Vou mostrar para vocês aqui como está mal sentado E vou mostrar para vocês Quem vem de Salvador no sentido Praia do Forte Tem essa placa aqui, canto do sol, pronto, é aqui que fica o rocambole do Emerson Ele fica com esse carrinho aqui, e ele faz comidas maravilhosas Vou mostrar para vocês os detalhes do carrinho, tá? Ele tem esfirra, pão de queijo, tem rondele, olha o tanto de coisa, rocambole, olha o sabor Esfirras, pão de queijo, flor de sol, rondele, panquecas E olha gente, na compras acima de 120, você ainda ganha um brinde Então o cliente vem, ó, para aqui, e ele vê o que a pessoa quer Vou mostrar ele para vocês, que a partir daqui, ele que vai mostrar para a gente o dia a dia Esse aqui é Emerson, gente Ele tem umas mãos maravilhosas e ele que engorda a gente Tá ligado aqui Esse eu tô magrinho Ó, ó Então a partir de agora vocês vão acompanhar o dia a dia de Emerson Você reporta por um dia para a Margarete Ok, então vem com a gente, vamos acompanhar o dia de Emerson, tchau Bom dia galera, são 15 para as 6 da manhã Eu sou o Emerson e vocês vão passar o dia comigo, valeu? Aqui ó, meu carrinho de venda Falou? Tô saindo para fazer supermercado e ser asa Um abraço Galera, isso aqui é minha cozinha, tá gente? Freezer Ó Tá, tudo bem Tudo montado com carinho mesmo Falou? Um abraço para vocês Na hora da seda é isso, gente Olha lá o sol nascendo lá, ó Tô indo para o supermercado e para o Seasa Um abraço, bom dia Aí galera, já tô cansado, ó Tô suando Ó, o carro já tava fazendo as compras Olha o tantinho de farinha Ah Ainda tem mais um supermercado e mais o Seasa, hein? Falou Segundo supermercado, bora, vem comigo Aí galera 20 para as 9, partiu o Seasa, vambora Acabamos de chegar no Seasa Vamos para as compras Olha a bagunça que é isso aqui Mas já sei onde eu comprei minhas coisas, tá? Ah, com certeza Valeu Olha o confusão Esse Seasa é assim, ó Tá quanto o tomate, mano? 50? 50? Tá bom, obrigado Isso aí, galera Bora Consegui achar o tomate aqui de 30 Bora Galera, aqui, ó Nós estamos comprando agora salsinha, cebolinha Olha que beleza isso aqui Tá linda, hein? Tá bonita as coisas Alô, tchau Pessoal, acabei de sair de Seasa Olha como é que está esse carro aqui, hein? Olha aqui Só para vocês terem uma ideia Tá lotado Bora, vai partir o cozinho agora Tchau Agora chegando na cozinha Vamos começar um recheio aqui de carne Essa aqui é a Noemi Tá? Minha ajudante Me ajuda bastante O Jair também Tudo colaborador da gente aí Aqui tem um mascote Que é o Mania Gourmet O Noemi está picando um tomate aí Para fazer o recheio de carne Bora, Noemi? Aí, galera Aí Estamos aí na cozinha Cebola Tudo aí Agora mesmo a gente começa o O recheio de carne Aí eu mostro para vocês Aqui nós vamos amassar elas aqui, ó Falou? Valeu, galera Até mais Tchau Tchau Bolinho de queijo Vamos ver se a gente vai fazer Olha isso Hum, deve estar bom, hein? Vou comer agora, tá? Falou Galera, fechamento da espirra de carne, tá? Aí a Noemi Pronto, galera Valeu Pessoal, agora o produto pronto Olha as espirras aí Ó E aqui nós estamos assando Falou? Valeu Emerson, por um dia Repórter para Margareth Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado Eu, pelo menos, adoro Adoro, adoro Sempre estou ganhando Umas guloseimas De Emerson Então Vou agradar ele, né? Quem sabe ele manda Mais uns bolinhos Para mim Ah, e se você passar Pela história do Coco Fica de olho Para ver se ele está lá Compre que eu te garanto Que é maravilhoso Clica em curtir Divulgue nas suas redes sociais Um beijinho E até a próxima quarta Tchau Tchau